de renda mais baixas. Senhor Presidente, primeiro meus agradecimentos ao deputado Aracto Fortes, que cede a sua vez, tendo em vista a reunião do Colégio de Líderes que está acontecendo neste momento. Ao celebrar o 21º aniversário do lançamento da moeda real, o PPS expressa principalmente o devido reconhecimento à competência e eficácia com que, na época, o governo enfrentou e controlou a inflação mediante a implantação e execução do Plano Real. Era imprescindível que se adotasse, então, um amplo e contundente programa de estabilização e reforma econômica e congratulamos a decisão do governo sob o comando do saudoso ex-presidente, ex-senador pelo PPS, Itamar Franco. Entre os comprovados méritos do Plano Real, inclui-se, de fato, a criação de uma moeda estável, o efetivo combate à inflação e o estabelecimento de condições mais favoráveis para a promoção do desenvolvimento do país. Um esforço de pessoas que pensaram o Brasil do futuro. Durante a presidência de Itamar, apesar de todas as dificuldades... São 11 horas e 36 minutos, você está acompanhando a sessão solene que lembra os 21 anos do Plano Real. Uma proposta do deputado Luiz Carlos Raul e do PSDB do Paraná. Bom, vamos agora até as comissões, onde está sendo realizada a reunião da CPI da Petrobras. Quem vai dar os detalhes do depoimento que acontece neste momento é o repórter Linco Macario. Portanto, não queremos o depoimento... Olá, Isabel Ferrich e a todos que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Câmara. Acabou nesse instante o depoimento de Stael Fernanda Janene, a CPI da Petrobras. Ela é ex-mulher do falecido deputado José Janene, que foi líder do Partido Progressista, líder da bancada do Partido Progressista entre o ano de 98 e 2004, deputado que seria o responsável pela indicação de Paulo Roberto Costa, a diretoria de abastecimento da Petrobras, e que seria um dos grandes responsáveis pelos desvios ocorridos na estatal. Ela não contribuiu com muitas informações à CPI, tinha pouquíssimas informações sobre a atuação do Zé Janene, disse que os motivos para desconhecer detalhes dessa relação com José Janene, em primeiro lugar, ela não gostava de política e se envolver em assuntos de política, eram negociações escusas e, portanto, José Janene teria todo o interesse em manter o máximo de sigilo em torno dessas negociações. O terceiro motivo, que pelo fato de ser muçulmano, ele era muito machista e não compartilhava muitos dos assuntos com a sua ex-esposa. E o quarto motivo, que ele não ostentava riqueza, apesar de ter enorme patrimônio, ele não era de ostentar e, portanto, ela não conseguia desconfiar, não tinha como desconfiar de um eventual aumento nesse patrimônio ou no dinheiro amelhado por José Janene, que faleceu em 2010, chegou a ter um processo de cassação apreciado na Câmara, mas foi absolvido por não ter alcançado o número de votos e depois, mais tarde, acabou aposentado por uma cardiopatia grave que acabou levando a falecer no ano de 2010. Lembrando que nesta audiência da CPI seriam ouvidos ainda o presidente da Mitsui no Brasil e o presidente da Samsung Indústrias Pesadas no Brasil, mas ambos não compareceram e pediram que fosse remarcada a nova data para os depoimentos deles. As duas empresas são acusadas de pagar propina para fornecerem equipamentos de perfuração, inclusive uma plataforma de petróleo, propina que seria destinada para autoridades da Câmara dos Deputados. 11 horas e 39 minutos, nós retornamos ao plenário Ulisses Guimarães, onde Elisabel Ferrich acompanha a sessão solene em comemoração aos 21 anos do lançamento do Plano Real. É, neste momento, quem está fazendo o seu pronunciamento é o deputado Rubens Bueno, do PPS, e ele lembrou o relevante papel do Real para voltar à credibilidade do país. Segundo ele, o Plano Real foi importante para conter uma inflação crescente que vinha em 1993 e que pôde trazer solidez monetária e trazer uma estabilidade econômica para o Brasil. Vamos continuar ouvindo o deputado Rubens Bueno. E até as incongruências do sistema político eleitoral vigente. Nós, do PPS, por fim, enaltecemos mais uma vez o legado de conhecimento e experiência e os demais exemplos advindos do Plano Real, conduzido pelo presidente Itamar Franco e pelo ministro Fernando Henrique Cardoso, que completa 21 anos do seu lançamento. Faz-se necessário, neste instante, que os cidadãos e cidadãs, sobretudo, recuperem a confiança nos governos e na política para além do governo do PT, que apequenou o nosso debate e encurtou nossa visão de futuro, estimulando-se a participação popular no processo decisório, favorecendo a adoção de medidas com o máximo de consciência e de responsabilidade e buscando, em especial, o correto direcionamento nas questões relativas e às finanças públicas.